Tem que tomar cuidado, senão eu posso ser banido do site. Eu posso ser banido do site, se curte porque não é assim. Espera aí. Vamos ver agora o que vai rolar aqui. Travou aí para vocês? Peguei um adversário que tem menos hate, na verdade, do que meu adversário da primeira rodada. Então está travando a live, é isso? Ou não? Bom, sei lá. Vou botar aqui. Valeu, Luiz Osvaldo. Obrigado aí. Pelo super chato. Vamos que vamos. Essa linhazinha aqui. Não dá muita coisa, na verdade. Essa é a verdade verdadeira. Ai, ai, ai. PC5, eu joguei o D4. Eu joguei isso aqui umas vezes no Tyler Tuesday. Mas não sei exatamente no que isso aqui dá, né? Vamos jogar assim. E oferece alguma coisa aí, já não sei. Mais. Posso jogar A4, posso jogar E4. A torre D1 primeiro. E agora, eu vou jogar cavalo C3 aqui, tá? Vamos jogar. Não, se me parece interessante. Se é A4, eu tinha um cavalo B4. Vamos jogar esse que me parece mais interessante. Eu preciso ver como ele vai jogar aqui. Torre D1. Torre D1. Ó. Tirar a Dama. Se eu tirar a Dama para E4, estou quase ganhando esse cavalo. Tem que jogar a Dama E8. Eu jogo A3. Ele joga B7. Quase ganhando aqui, né? Mas quase não ganha jogo, né? Como que eu jogo aqui essa posição? Vamos jogar esse mesmo. Eu tenho um Bispa H6 aqui, que pode ganhar qualidade. Inclusive, eu posso jogar esse agora. Aliás, é o que eu vou fazer aqui. Mandar esse já. E depois eu já vou tomar essa torre, na verdade. Antes que ela fuja com, sei lá, um cheque, dar uma cesta e cheque, alguma coisa assim. O que ele está pensando, o que ele tem que tomar? Eu vou tomar aqui. E agora eu tenho que fazer o feijão para arroz. O time que ganha não se mexe. Então, sem inventar. Vou tentar fazer o básico. Cavalo aqui, eu vou jogar um Cavalo E4. Aí eu vou trocar as Damas, né? Não consigo resistir a essa jogada. Covarde dirão alguns. Técnico dirão outros. Mas não consigo resistir a trocar as Damas com qualidade a mais. Realmente está além do meu poder de resistir a tudo, menos a essa tentação aqui, né? Entendeu? Se eu jogo torre, se eu jogo um chequenzito aqui. Vou jogar torre mesmo. Tá bom. Ah, vou dar um cheque aqui em F6, né? Não vou resistir também. Torre na sétima. Agora vamos tratar de dobrar essas torres na sétima. Vamos jogar aqui, já. Jogar torre de oito. Nosso amigo aqui está quase entrando no terreno da hora extra, hein? Passar meu rei. Tranquilamente. Ele está meio em zogue aqui, né? Complicou, filho. Poxa, eu ganhei um pontinho de hate por uma obra de arte dessa cirúrgica. Um erro. Não, o que é isso? Vamos ver aqui. Entendeu? Não é possível. É injustiça. Como que eu posso ganhar um ponto de hate? Está sendo muito... Não pode, né? Não pode ser só porque... Precisa levar em conta a qualidade da partida, entendeu? Vamos levar em conta a qualidade do jogo. Sacanagem me dar um pontinho de hate só por essa partida aqui. Vamos ver como foi a precisão. Logo, vou aproveitar para ver a precisão enquanto eu tenho ânimo para isso. Porque em breve eu não vou ter mais vontade de fazer isso, ok? Vamos ver aqui. Vamos ver a bela precisãozinha. Tem que ser mais de 85%, senão eu me retiro dessa live. Se for menos de 85%, eu me retiro. Entendeu? Vou me retirar, vou me retirar. 99,7%. 99,7%. Não, peraí. Eu tenho que tomar cuidado, senão eu posso ser banido do site. Eu posso ser banido do site. Se curte, porque não é assim. Peraí. Pessoal, olha aí. Pessoal do chess.com. Eu estou fazendo live aqui, entendeu? Eu estou fazendo live. Estou aqui de boassa. Esse não é o meu padrão. Já, já, eu vou voltar ao meu normal. Por favor, por favor, que ninguém fique observando aí, entendeu? Vamos olhar aqui as outras partidas, tá certo? É uma fase. Vai passar. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Quem estiver procurando me acusar de engenho, fique tranquilo, porque já, já, eu voltarei ao normal. Entendeu? Vamos ver aqui alguma partida que esteja rolando. Vamos ver se tem algum brasileiro jogando. Entendeu? Vamos ver. Tem aqui, Yondai. O que é? 2.564. Mestre nacional Yondai. Acaba de ser derrotado. Eu vou pegar um cara pesadíssimo agora, entendeu? É, eu tenho que, eu nem posso fazer isso contra esses camaradas da pesada, se não, né? Se não é meu fim. Entendeu? É bom que eu volte ao normal mais rápido, até pela minha, né? Salem, joga super bem. Foi derrotado. É, não tem vida fácil aqui, não, pra ninguém, hein? Castor. Castor jogou o match contra o Nakamura. Alguém acompanhou esse match aí? Dificílimo esse match. O Nakamura ganhou um, empataram as outras, e o Castor tava ganho em uma ou duas partidas. Magnus tá jogando o torneio? Será? Acho que não, né? Ele tava jogando o torneio dele, e hoje vai ser difícil. Vamos ver esse aqui, o que que tá? Opa, essa tá interessante. Né? Opa. Tudo pode acontecer, essa é a verdade. O final, aparentemente, vai pro empate, mas ó, como vocês viram, caiu tudo, assim. Absolutamente tudo. O Jardão entregou todas as peças. Não tem jeito, não tem garantias no Tidal Tuesday. O Jardão entregou todas as peças.